O Salditão de vida louca tão comprando a turma toda Vão levar qualquer pessoa só pra repercutir Cris abriu a fila, deu salve pros sauditas Agora é um por um dos cara que começando a ver Cris foi primeiro Tem uma tropa agora também querendo dinheiro Neymar foi tão caro, meu parceiro Misha tá no auge, robozinho de verdade Enquanto muitos tão quebrados, eles contratam o mundo inteiro Bob foi pra liga pra ser artilheiro Também levando o Mahrez e o goleiro Mais respeito com esse elenco, ali tem trio de peso Zagueiro, raiz e banhos também tá no meio Já tem muita grana aqui, muita grana aqui E ainda muito jogador vai vir Imagino que eu investi em Benzema no Itirá junto com Kantei e Fabinho É tanto time bilionário Já tem um contato, vai passar até na mídia O jogo do campeonato do Neymar contra o Ronaldo Onde tá fechando? Então exploda esse vídeo de comentário É fuga pro saldidão com as nota Troca, rota Europa paga tão mal Sai de uma neta, me aceitou a proposta Essa paródia, tu já sabe onde toca Falso 9 é o time, poucos entendem Esse saldidão é vida louca, papai Esse saldidão é vida louca, papai Os saldidão de vida louca tão comprando a turma toda Vão levar qualquer pessoa só pra repercutir Cris abriu a fila, deu salve pros saldidas Agora é um por um dos craques começando a ver Cris foi primeiro Tem uma tropa agora também querendo dinheiro Neymar foi tão caro Meu parceiro Misha tá no auge, robozinho de verdade Enquanto muitos tão quebrados Eles contratam o mundo inteiro Bob foi pra liga pra ser artilheiro Também levando o Marris e o goleiro Mais respeito com esse elenco Ali tem trio de peso Zagueiro, raiz e banhos também tá no meio Já tem muita grana aqui Muita grana aqui E ainda muito jogador vai vir Imagino quem vestir Benzema no Itirá junto com Kantei e Fabinho Uou! É tanto time bilionário Já tem o contato, vai passar até na mídia O jogo do campeonato do Neymar contra o Ronaldo Onde tá fechado? Então exploda esse vídeo de comentários O que é o Fulgar pro Sauditão? Com as notas troca Rota Europa paga tão mal Sai de uma neta, me aceitou a proposta Pra jogar grana no ar O que é o Fulgar pro Sauditão? Com as notas troca Rota Europa paga tão mal Sai de uma neta, me aceitou a proposta Pra jogar grana no ar O que é o Fulgar pro Sauditão? O que é o Fulgar pro Sauditão? O que é o Fulgar pro Sauditão? Ou seja, vai passar pelo Fulgar pro Sauditão?